Eu sou pesquisadora colaboradora aqui da UFABC, mas nos últimos, desde 2014, eu fui pesquisadora visitante pela CAPES aqui, junto ao curso de Engenharia Aeroespacial e a pós-graduação de Engenharia Mecânica. E foi nesse caminho que eu consegui elaborar esse livro, Dinâmica de Voo Espacial. E daí houve a abertura do edital da UFABC, da editora da UFABC, em 2017, acho que foi o segundo edital, e eu falei, por que não tentar? O material já está aqui, está sendo utilizado, vamos colocá-lo num formato mais adequado. Eu falei, vou tentar. E, apresentando a proposta, ela foi aceita, foi pra mim, assim, uma alegria, um momento muito bom, porque é um registro de uma vida, de um material acadêmico nosso, que vai ser ampliado, não vai ser só ficar restrito a quem está por perto do seu conhecimento, tem a chance dele ser expandido a utilização daquele material, o que, com certeza, eu espero, que auxilia a vários pesquisadores da área. No caso desse material aqui, existe a parte que a gente trabalha com o movimento rotacional de satélites oficiais, que é a minha área de pesquisa. Então, existiam tópicos, por exemplo, sistemas, relações entre sistemas de coordenadas. Você precisa trabalhar com alunos com isso, para que eles venham a entender como que você utiliza aquela equação, os termos que aparecem nas equações. Existem equações específicas, que, por exemplo, você vai trabalhar com eles, a equação é essa. Essa aqui é a equação cinemática, essa daqui é a equação de olha, essa aqui é a equação de dano. Então, se a gente se põe para ele, mas se você não vê, de onde veio? E é muito importante você ver esse encaminhamento, né? Então, esse livro, ele propõe essa sequência. Primeiro, a gente trabalha, o satélite está lá no espaço, quais as forças que atuam nele, quais os momentos que atuam nele? Então, a gente apresenta esses efeitos ambientais no satélite. Depois, a gente precisa deduzir as equações, não só mostrar a equação. Lógico que isso aqui tem um embasamento matemático muito grande. Então, a gente começa lá com um sistema de partículas discretas. Depois, a gente passa para o sistema de partículas contínuas. E, por fim, a gente reduz isso ao corpo rítico, que é o que eles estão acostumados, as equações que eles utilizam. Eu fui com muita satisfação que eu realizei esse evento, essa possibilidade que eu tive junto à editora. O fato deles concordarem com o meu pedido de distribuir para as bibliotecas, onde existe curso de engenharia aeroespacial, eu achei que isso foi muito bom, bom para as bibliotecas. Aqui na UFABC, eles disseram que com o tempo eles podem até colocar mais exemplares, né? E depende da procura dos alunos para o livro. Então, foi com muita satisfação que eu fiz essa edição desse livro aqui. Legenda Adriana Zanotto